Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos de volta com o programa Pai das Misericórdias, entrando em sua casa e você adentrando o nosso santuário para formarmos essa comunhão de irmãos aos pés do Pai, para que ouvindo a sua palavra e também meditando e guardando no coração, possamos vivê-la e assim nos tornarmos seus filhos e suas filhas, que é a alegria do coração do Pai. É que nós tornemos a sua imagem e semelhança, a imagem do seu Filho, Jesus, sempre fiel ao Pai. Nós continuamos com o Círculo da Catequese sobre os vícios e as virtudes do Papa Francisco e hoje continuamos a virtude da caridade. Tomemos o Catecismo da Igreja Católica no número 1824. Abre aspas. Fruto do Espírito e plenitude da lei. A caridade guarda os mandamentos de Deus e do seu Cristo. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Paulo dirige estas palavras a uma comunidade muito longe de ser perfeita no amor fraterno. Os cristãos de Corinto eram bastante turbulentos. Havia divisões internas, havia aqueles que pretendiam ter sempre razão e não ouviam os outros, considerando-os inferiores. Paulo recorda-lhes que a ciência ensoberbece, enquanto a caridade edifica. 1 Coríntios 8.1 Além disso, o apóstolo fala de um escândalo que atinge até o momento de maior união de uma comunidade cristã, ou seja, a ceia do Senhor. A celebração eucarística, também aí há divisões. E há quem se aproveite para comer e beber, excluindo os que nada têm. Conforme 1 Coríntios 11.18-22 A caridade e a virtude teologal, pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Então vamos mergulhar neste trecho do Catecismo, que o fruto do Espírito e plenitude da lei é a caridade. Guardar os mandamentos de Deus e de seu Cristo e permanecer no seu amor. O que é guardar os mandamentos? Não é colocar numa gaveta, não é comprar uma Bíblia e deixar em cima da estante lá. Eu tenho a Bíblia aqui em casa. Muitos têm a Bíblia em casa, mas não lê. Importante é conhecer, ler a Palavra de Deus. Mas, esse mandamento do amor, permanecer no amor de Deus, permanecer, guardar os mandamentos, significa observá-los um por um. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quem ter presente no coração esses mandamentos. De forma que a vida da gente, ela seja permeada por eles. Você vai fazer uma ação, vai fazer alguma coisa, você tem dentro de si aquele ordenamento de Deus. Não pecar contra a cacidade, não roubar, não cobiçar, não desejar, não matar, honrar o pai e a mãe. Se você tem isso dentro do seu coração, presente, ela orienta todas as suas ações na vida. Você não vai incorrer em erro se você tem isso guardado dentro de você. Quer dizer, aqui dentro do meu coração, na minha memória, de minhas lembranças. Ou você, depois de ter colocado o dedo na tomada, alguma vez, vai colocar de novo. Sem saber que aquilo lhe dá choque. Assim, os mandamentos, uma vez que nós os conhecemos, nós não vamos ignorá-los na nossa ação, na nossa vida. Por isso que, para permanecer no amor de Cristo, precisa guardar os mandamentos. Os mandamentos, o que são o quê? São aquelas orientações que nos direcionam, nos mostram o modo de viver, o caminho a se fazer. De forma que não há como errar. Quando nós conhecemos as placas de direção, a gente não erra o caminho. Quando a gente conhece os mandamentos, a gente não erra o caminho dos mandamentos. De forma alguma, mas permanecemos firmes nele. Então, é isso que o Catecismo pede a nós, né? Permanecei no meu amor, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Porque os mandamentos do Senhor são de amor, são de produzir coisas boas, de evitar o mal e fazer o bem. Sempre. Então, quem guarda os mandamentos, permanece no amor de Deus. E Paulo se dirige a essa comunidade de Coríntios, que era uma comunidade portuária. Imagina, havia todo tipo de pessoa nessa comunidade. Não pense que era só gente de uma elite, não. Tinha gente de todos os tipos, de todos os lugares, de todas as nações, de todos os pensamentos e tudo mais. Então, é uma comunidade que é muito rica, porque o Espírito Santo foi derramado e tinha muitos carismas. Mas só que muitos deles estavam bagunçando a vida da comunidade. Coisa que nós, hoje, na nossa comunidade paroquial, na nossa comunidade de vida, de serviço na igreja. Em que lugar não há fofoca? Em que lugar não há murmuração? Em que lugar não há contestação? Em que lugar não há pessoas pecadoras? Aonde? Porque se a gente vai à igreja para encontrar lá anjinhos voando, vai ser difícil, porque ao lado meu está um pecador. E do lado desse pecador estou eu, que também sou um pecador. Então, quem sou eu para ser juiz do outro, ou para fazer críticas do outro, se eu também sou pecador? Então, é uma comunidade de leproso aqui, é todos os pecadores que vêm para conseguir a graça de Deus, do perdão de Deus dos seus pecados e viver a vida nova que Jesus veio trazer. Então, nas comunidades, gente, você viu alguma comunidade progredir com fofoca? Você viu alguma comunidade progredir com maledicência de um dos outros, com acusações e com exclusões? Você já viu alguma comunidade prosperar dessa maneira? Não. Sempre gera fracasso, destruição e isolamento. Não constrói nada. Então, a virtude da caridade ajuda-nos nessa situação que Paulo vai chamar a atenção da comunidade. Vai bater em cima mesmo. Porque denunciar, quer dizer, chamar a atenção, corrigir, é próprio do Evangelho. Jesus não disse, teu irmão pecou, vai lá sozinho, conversa com ele, resolve a questão e não conta pra ninguém. Se ele não te aceitou, tudo bem. Se ele não te aceitou, então chama uma testemunha, vai dizer, olha, eu trouxe uma testemunha aqui pra te advertir sobre isso, aquilo, aquele outro. Se a pessoa não ouviu, aí leva o responsável da comunidade pra fazer o discernimento. Mas primeiro nós contamos pra todo mundo, né, o problema do outro, o pecado do outro, achamos que nós somos os santos, os bons e depois queremos que as coisas dêem certo. Como que vai dar certo? Porque se eu plantei no coração dos meus companheiros e colegas, né, a falha do outro, a fraqueza do outro deles, como é que eles vão ajudar essa pessoa? Então eu dou uma regrinha muito legal pra quem vive em comunidade, se alguém vier falar mal de alguém, você dá a seguinte resposta. Então, olha, você viu isso e tudo, percebeu? O que que você pode fazer pra ajudar essa pessoa? Porque você viu, então vai lá você e conversa com ela, vai lá e você resolve, não precisa contar pra mim. Não me interessa o erro dos outros, né? Então vai lá e resolve. Ou então se você trouxe pra mim, então o que que nós dois podemos fazer pra ajudar essa pessoa a sair dessa situação? São exemplos práticos, que nos ajudam no dia a dia e que nós não observamos, fazemos de surdo. Porque nós não escutamos Jesus quando disse, teu irmão pecou, vai lá e corrija teu irmão, ganhasse, sabe? A gente não vive isso, a gente prefere ficar tagarelando. Ah, tá vindo fulano, você viu o ciclano, você viu aquele outro, aquele outro. Então isso não constrói, isso é falta de caridade. Você gostaria que a sua vida fosse exposta pros outros? Tenho certeza que ninguém gostaria. Aliás, ninguém gosta disso. Então não faça. Aliás, existe um mandamento do Senhor que diz, né? Não façais aos outros o que não queres que façais pra vós, certo? Então vamos rezar e pedir ao Pai das Misericórdias que nos dê essa virtude da caridade. E que nós aprendamos a viver, a pôr em prática o Evangelho na nossa comunidade. Rezemos. Pai das Misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Neste dia quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes, porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo, seu no rosto. Desejo com esta consagração reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das Misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, irmãos e filhos, todas as pessoas que amo e os que se recomendaram a minha oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo e misericordioso. Peço essa graça em nome de vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Amém.